O projeto que muda as regras para concessões de rodovias no Estado voltou hoje à pauta da Assembleia Legislativa. Os deputados gaúchos estão reunidos desde o início da tarde para discutir a proposta do Executivo que define o modelo de gestão e pedágio que será aplicado nas rodovias estaduais. Neste momento, eles ainda estão votando as emendas à redação original. Por mais de quatro horas, os deputados apresentaram argumentos favoráveis e contrários às concessões. Não há uma definição prévia de quais trechos teriam pedágio. A decisão caberia às empresas. O Daier vai escolher os projetos de engenharia, fiscalizar e executar os contratos. Os deputados iniciaram a sessão com a apresentação de mais emendas ao projeto. Ao todo, foram 27. Na semana passada, a discussão foi interrompida no plenário porque até parlamentares da base queriam mais tempo para discutir a proposta. O projeto do governo quer autorização da Assembleia para modificar a lei de concessões de rodovias. O modelo prevê a concessão por trechos, no período de 30 anos, com as empresas interessadas apresentando projetos de operação, conservação e melhorias que serão escolhidos por licitação e menor preço. A oposição afirma que o projeto não prevê a participação dos usuários e cobra um marco regulatório para definir os serviços incluídos na concessão. Para nós, a questão mais importante é saber quais são as regras que estamos aqui, que nós teremos para fazer a concessão. Qual será a rentabilidade das empresas, o que vai ser feito efetivamente em cima de cada trecho. São dados, são elementos importantes que constam naquilo que se chama marco regulatório. E isso não está no projeto. O governo acompanhou a negociação das emendas no plenário. Aqueles que investem em estradas, venham para cá, façam investimentos, evidentemente que isso tem um custo. Que, por incrível que pareça, a sociedade está pedindo. E existem rodovias que são prioridade? Todas elas são prioritárias, mas naturalmente o mercado vai se interessar antes que tenha maior fluxo. Agora, os projetos, sim, de manifestação de interesse vão ser feitos, o Estado vai escolher o projeto que melhor lhe proviar. Com a aprovação, as novas concessões terão duas fases. Uma de apresentação de proposta de manifestação de interesse para a escolha do melhor projeto pelo governo. E depois, a abertura de licitação.